O momento da matrícula ou rematrícula em escolas particulares sempre traz preocupação em relação à mudança de valores nas mensalidades. A legislação garante que o consumidor não deve ser surpreendido com o reajuste de preços. Saiba mais sobre as regras que envolvem esse assunto na reportagem de Silvana Monteiro. Matrícula escolar, mensalidade, rematrícula. Esses assuntos mexem não só com a cabeça dos pais, mas principalmente no bolso. E entre o fim dar de um ano e o início de outro, vem à tona os reajustes. Sempre pesa um pouco esse aumento. Eu acho que nos últimos anos, eu acho que tem sido um pouquinho acima da média, da inflação em relação a outras coisas. Eu acho que tem sido um pouco acima do que a gente espera. Não é uma coisa legal, é claro, porque todo reajuste que mexe no bolso da gente não é bem-vindo. Mas, no caso, é necessário para a manutenção dela na escola particular. Os índices para o reajuste variam muito entre os estados. Mas sempre vem a dúvida, será que o valor é justo? A lei não estabelece um percentual limite para o aumento de matrículas e mensalidades. No entanto, impõe algumas regras que devem ser cumpridas pelas instituições de ensino antes de efetivarem a mudança nos preços. E por se tratar de um contrato de prestação de serviço, pais e alunos estão protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Apesar de não determinar limite para o reajuste, a lei 9.870 de 99 exige que a instituição de ensino mantenha uma tabela de custos para justificar o aumento. A presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais faz uma análise das questões que devem ser levadas em conta e a previsão para 2019. Difere do custo, difere o que a escola oferece. Tem escolas que oferecem muito mais do que outras. Outras tem muito mais profissionais do que outras. Então, é um resumo da vida da escola em função do que ela vai oferecer para o pai. Eu acredito que o índice vai girar em torno de 6% até 10%. E não é abusivo. Não é abusivo. Mesmo sendo um índice que está acima da inflação, está acima do NPC. Se a gente for olhar todos os insumos que a escola hoje consome e precisa para ter a sua infraestrutura funcionando, ela dá muito mais do que isso. A legislação também exige que os pais devam ser informados sobre o aumento e suas justificativas pelo menos 45 dias antes. O mais importante que é estabelecido na lei é que devem ser estabelecidos valores, seja para matrícula ou para mensalidade escolar, seja amplamente divulgada no ano, de preferência até no ano anterior ou no mínimo 45 dias anteriores ao período de matrícula. Ali devem ir falando quais são os valores e devem ser disponibilizados aos pais responsáveis ou ao próprio aluno qual será o valor efetivamente cobrado. Para a especialista, deixar de calcular corretamente um reajuste, tanto para mais como para menos, pode trazer danos à instituição. A planilha, quando ela não é bem calculada, ela tem mão dupla, né? Se ela é calculada com valor exorbitante, ela vai perder aluno, com certeza. E você planeja o seu ano seguinte em função da sua captação de aluno. A Daiane mantém dois filhos em escola particular, mas já teve que tomar uma medida drástica. Tive que trocar de escola por causa dos valores. Os valores foram repassados, só que não coube no orçamento, aí eu tive que transferir um pré que caiba no meu orçamento. Os meninos já estavam acostumados a estudar naquela escola, já tinha amigos, já tinha tudo e tive que transferir. Perdeu um pouco nesse sentido? Perdeu um pouco nesse sentido. Além do reajuste abusivo, os pais devem ficar atentos a outras questões. O contrato deve prever a devolução de parte do valor pago em caso de desistência da vaga antes de começar o ano letivo. Pode ser cobrada multa pelo cancelamento, mas não deve ultrapassar 20%, segundo o entendimento julgado pelos tribunais. Aluno veterano tem direito à garantia de reserva de vaga. É permitida a cobrança da taxa de reserva para novatos, desde que seja abatida do valor da primeira parcela da anuidade. A matrícula deve fazer parte do valor integral da anuidade, não podendo ser cobrada como uma décima terceira mensalidade. A escola não está obrigada a aceitar o parcelamento de dívidas do ano anterior. No entanto, não pode reter a documentação do aluno e nem expor o estudante a vexame. Legenda Adriana Zanotto